Música Sou capoeirista e campeão do São Lourenço Paz Dia 2 de abril vamos representar Pernambuco no Chocó Recife Conto com a presa de todos, garanto que o chute é garantido Porque se mandar descer, eu desço Se mandar subir, eu sou se mandar pular Eu pulo esse passe lá, o bicho pega